Olá, Carol Rigotto falando aqui com vocês, hoje sem máscara, né? Porque eu tô sozinha aqui na loja, já que a gente tá em bandeira preta, nossa loja infelizmente a física não pode abrir, mas eu tô passando aqui justamente pra lembrar vocês que a gente consegue atender, a gente segue atendendo, né? Através de várias formas, uma delas é o nosso delivery, a nossa malinha. Então a gente pode fazer assim, você pode mandar o WhatsApp pra gente através do 519-865-0260, 9865-0260, mandar direct pra gente através do arroba Rigotto Porto Alegre ou então através do arroba Carol Underline Rigotto. Assim a gente responde, seleciona as peças exatamente de acordo com o teu perfil, com aquilo que tu tá procurando, que tu gosta e a gente envia pra tua casa, tá? Eu pessoalmente vou levar as peças, então é quase uma consultoria a domicílio que a gente tá desenvolvendo nesse período aqui. Outra coisa que a gente tem feito também, que tá bem legal, é o envio pra todo o Brasil, né? Todo mundo, na verdade. O que vocês precisarem, a gente pode enviar essas peças tanto pra presentear quanto pra você mesmo comprar em casa. Então é só nos procurar, entra em contato com a gente que a gente faz o possível e o impossível pra chegar até vocês. Uma outra coisa que eu queria lembrar vocês é que a gente tá em liquidação aqui na loja, tá? Com toda a coleção de verão. Já tem alguma coisa de outono e inverno também. Ou seja, os nossos blazers, as nossas camisas, nosso macacão. Tudo vocês já podem aproveitar na próxima estação também. Então são peças super versáteis que tu não usa só agora. Não é só aquela modinha que a gente tá liquidando, tá? Então são peças super usáveis que você pode entrar em contato com a gente e adquirir elas também. A gente tem chemise, tem short, tem regata, tem camisa, tem blazer, tem macacão, tem saia, tá? Eu vou dar uma mostradinha pra vocês em algumas delas aqui, ó. Até aqui atrás do vídeo vocês já podem ver. Aqui a gente tem alguma coisa de regata, camisa. Aqui atrás de mim tem calças. Então são todas peças super úteis, né? Peças que vocês usam não só em uma estação, mas também em várias e completam o guarda-roupa. Beleza? Então, ó, como prometido, vou dar um giro aqui pra vocês verem. Ó, saia, camisa, macacão, chemise. Tudo coisas, como eu disse pra vocês, muito úteis, né? Peças atemporais. Então é aquilo. Eu queria pedir pra vocês nesse período aqui, ajudem a gente a continuar aberto, a continuar funcionando, tá? Lembrando, mais uma vez, vocês podem chamar a gente através do Instagram, através do WhatsApp. E aí é isso que eu peço pra vocês. Vamos lá, força e boa semana pra todo mundo. E agora um recadinho dos meus pequenos aqui pra vocês. Venham pra Rigoto, meninos e meninas. Venham pra Rigoto. Eu tô pra dizer você, 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 você. Beijo, boa semana. Beijo.